Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Anny e hoje a gente tá começando o Bullet Journal de 2022, então vocês vão ver só as minhas mãozinhas. Antes de começar, eu queria falar que esse vídeo vai ser tanto pra quem já faz Bullet Journal e quer um pouquinho de inspiração pra começar o Bullet Journal de 2022, como também pra quem quer começar agora a fazer, descobriu esse mundo agora, ou quer tentar sair do planner e começar o Bullet Journal, esse vídeo também vai ser pra vocês. Então eu vou dar aí uma introdução, mais ou menos, em relação ao Bullet Journal. Lembrando que o meu Bullet Journal não é um Bullet Journal minimalista, básico, pra quem tá começando. Eu sempre aconselho quem tá começando a fazer simples, porque se você complicar demais, você vai ter problema. E aí você vai desistir e vai falar que o Bullet Journal é pra você. Então o meu Bullet Journal não é simples, mas você pode fazer de um jeito que tanto demore menos tempo, quando te dê menos trabalho, e aí você vai conseguir manter ali. Porque quando você tá começando, é muito difícil você saber o que você precisa. Então você tem que sair testando. Bullet Journal é um eterno teste. Até hoje eu faço teste, e mesmo fazendo Bullet Journal desde o final de 2017, eu faço muitos testes e mudo muito, mas o bom dele é isso, porque você pode mudar quando você quiser. Então a gente vai fazer aí tanto pra quem já começou, quanto pra quem aí quer começar. Então vamos lá. Antes da gente começar, uma coisa que você precisa fazer quando você já tem um Bullet Journal e passar pra outro é a migração. A migração pode parecer um pouco complexa, mas na verdade ela é bem simples, e eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Esse é o meu Bullet Journal novo, e esse aqui é o meu Bullet Journal antigo. O que eu fiz? Eu foliei todo esse Bullet Journal aqui, e vi quais as páginas que tinha nesse aqui, que eu acho interessante passar pro próximo. Coisas como listas, coisas que eu fiz e que funcionaram. Então eu peguei e anotei tudo nessa folhinha aqui, o que eu queria que tivesse nesse Bullet Journal desse ano. E é bom a gente sempre fazer isso, porque a gente sabe o que deu certo, o que deu errado, e aí a gente vai fazendo essa migração. Tem coisas nesse aqui que eu achei super legal e que eu não usei. Então eu vou tentar de novo usar nesse ano, e aí a gente vai vendo como funciona. Mas se você sabe que você não vai usar de novo e quiser cancelar, seja feliz e cancela essa parte. O bom do Bullet Journal, como eu tava falando, é isso. Não deu certo? Cancela. Passa pra próxima, você não precisa fazer de novo. E aí você pode sempre adaptando de um jeito que vai funcionar pra você. E é por isso que eu falo tanto e sou apaixonada tanto pelo Bullet Journal, porque você vai se conhecendo também no processo, e eu acho isso muito legal. Então, começando, eu tô aqui com a minha listinha, a gente vai passando pelos tópicos do Bullet Journal, tá? Primeira coisa do Bullet Journal normal que a gente teria que fazer é uma página de key, que é de chaves, né? Quando a setinha é pra lá, a setinha é pra cá, bolinha aqui, bolinha assim, como que funciona? Eu não faço nada muito complexo, o meu Bullet Journal basicamente é só bolinha e risquinho, então eu não faço essa parte, mas eu gosto de fazer índice. Índice eu acho bem legal, principalmente se você anota tudo no Bullet Journal, coisas que você vai precisar depois, eu gosto de fazer índice e eu acho muito útil. Tem o pessoal que não usa, dependendo do tipo de caderno que você tiver, se você tiver, por exemplo, um caderno de folha reposicionável, é inútil. Mas se você tiver um caderno assim, ou um caderno espiral, eu acho legal de fazer. Se você quiser colocar um monte de coisa ali no meio, você sabe onde procurar. É muito difícil manter o índice, principalmente porque você tem que numerar as páginas, mas quando você faz isso, à medida que você vai fazer no Bullet Journal, é muito de boa e você vai ver que é uma mão na roda, principalmente pro futuro. Às vezes você não vai precisar agora, mas no futuro que você quer acessar aquela informação, vai estar no índice, vai ser de boa de você acessar, então recomendo fazer. As outras páginas a gente vai fazendo, eu vou explicando ao longo do vídeo, e aí a gente vai montando isso juntos, mas eu quero lembrar vocês, se você tá começando, faça simples, não fica fazendo muito frufru, não fica fazendo coisas difíceis, ou você tem que fazer muitas coisas diárias. Por exemplo, tem gente que faz ano em pixels, tracker disso, tracker daquilo, e aí você tem que vir fazendo muitas etapas durante todo o dia. eu acho isso difícil de manter, eu tenho problema de fazer coisas todos os dias, então se eu tiver que vir todo dia, vir fazendo esse monte de etapa, eu vou cansar e aí eu vou desistir. Então eu deixo o mais simples possível nesse quesito. Ele tem bastante frufru, tem bastante frufru, tem um monte de coisa, eu gosto de fazer um monte de colagem, vocês vão ver aí no vídeo, mas a ideia, a estrutura tem que ser simples e tem que funcionar pra você. Depois você vai aí ousando, vai testando layouts, como eu falei no começo. Vamos lá começar? Que eu estou ansiosíssima! Começando com algumas referências no Pinterest, que é a minha maior fonte de inspiração. Quem quiser seguir a gente lá no Pinterest, vou deixar também aqui embaixo pra vocês. Vi algumas coisinhas, fiz a minha pastinha e bora botar a mão na massa. Eu pulei deliberadamente a capa, porque não estava me sentindo preparada pra este momento. Então, fui pra próximo e aí a gente vai, né, sentindo aí a criatividade e depois faz a capa. Então, pulei. E começando pelo Grid Spacing, que é uma página que a Amanda Ratchley faz. Eu peguei inspiração com ela. Então, todo ano eu faço essa página e ela é ótima pra ajudar a gente a organizar mesmo e a saber exatamente quantos pontinhos, quantos espaços a gente precisa pra cada divisão, né? Pra quem faz layout semanal, essa página é ideal. Então, você divide ela aí no meio e divide também em alguns boxes, né? Algumas caixinhas que você usa bastante. Então, eu dividi em dois, em três, em quatro, em cinco e em sete, se eu quiser fazer um calendário. E aí, fiz tanto com o espacinho no meio, quanto ele direto aí e na horizontal e na vertical. Gente, essa página é muito útil. Parece que não, mas ela é muito útil, principalmente pra quem faz layout semanal e precisa fazer essa divisão. Então, sempre você pode aí consultar e fazer muito mais rápido todos os seus layouts. Eu amo essa página. Eu fiz ela já mais simples. Esse ano eu fiz um pouquinho mais elaborada e achei que funcionou também. Dá um pouquinho de trabalho, sim. Dá um pouquinho de trabalho pra fazer. É a parte mais chatinha, mas vale a pena. Passando agora para o planejamento futuro. Eu resolvi dividir em primeiro semestre e segundo semestre. Zer um carimbinho aí pra poder colocar a semana e fiz o calendário à mão. Gente do céu, toma cuidado de fazer esse calendário, hein? Eu sempre me confundo e acabo errando algum número aí. Dessa vez, eu errei fevereiro. Me empolguei, como sempre. Próxima página, eu separei em dois aqui. Fiz tanto a parte de metas quanto a parte de wishlist. Eu acho sempre importante fazer uma página de metas pra gente visualizar sempre que a gente tiver meio perdido aí. O que a gente quer fazer da vida. Dá uma olhada na página de metas e faz um replanejamento. E eu acho bem legal fazer essa página. E wishlist porque eu gosto de comprar, né, gente? Então, eu gosto de ter uma listinha ali de todas as coisas que eu quero comprar. Então, eu coloquei o produto, o preço e um checkzinho se eu comprei ou não. Eu gosto de fazer essa página porque toda vez que tiver uma promoção, eu dou uma consultadinha ali pra ver se tem alguma coisa da minha wishlist que eu posso tirar. Essa página é outra também inspirada na Amanda Ratchley, que é Things to Check Out. E essa página é basicamente uma página de recomendações. Então, eu coloquei séries, filmes, livros, apps, podcasts e tudo mais que eu quero assistir. Quando eu me recomenda, eu coloco ali. E aí, quando eu estiver procurando alguma coisa, tá na página de Things to Check Out. Próxima página é a página de redes sociais. Ô, página que me dá trabalho, hein? Todos os meses eu tava fazendo, não tava gostando. Então, resolvi testar um novo modelo aí dessa página. Coloquei todas as redes sociais juntas. E também pra fazer esse tracker anual, não mensal, como eu tava fazendo. E eu acho que vai ficar mais prático assim. E aí, todo mês, eu vou e coloco o preencho aqui, em vez de preenchendo isso por mês, que eu tava ficando muito perdida. Então, coloquei essa página pra poder fazer as métricas. E do lado, algumas ações que eu quero fazer pra cada rede social. Então, coloquei YouTube, Instagram, Telegram, Pinterest, todas essas redes sociais. E aí, também fiz paginazinhas com ideias de inspiração de conteúdo, né? Tanto pro Instagram, quanto pro YouTube, o TikTok, o site, né? Então, eu coloquei uma página pra cada, porque aí eu consigo separar minhas ideias por rede social. Então, fiz também essa página de inspiração aí. Sempre que a gente puder recorrer e tiver ideias, eu coloco tudo em um lugar só. Essa página vai ficar cheia rápido, então, provavelmente, eu vou ter que fazer ela de novo, mais pra frente. Chegando ao final, a página de última vez que... Essa página é uma página muito útil pra você colocar a última vez que você fez alguma coisa. Tipo, você foi no dentista, no oftalmologista, enfim. Eu gosto mais dessa página, porque me ajuda a lembrar algumas coisas. E vamos pra capa, finalmente. Voltei nela aí, depois de já ter explorado a minha criatividade um pouquinho. Eu gosto, como eu falei pra vocês lá no começo, eu gosto de pegar no tranco aí, fazer bastante colagem. E depois, pra ir pra parte principal, porque, né, gente, é a capa. Então, tinha que ficar bem lindona. O pessoal gosta de colocar, geralmente, foto e tudo mais. Eu não sou uma pessoa que tira muitas fotos. Então, eu quis fazer uma colagem e misturar um pouco de lettering aí. Coloquei vários elementos. Papel de colagem, papel craft, vocês sabem que eu amo. Fiz também um letteringzinho aí à mão, que eu acho que ficou bem fofinho. Faz esse tempo que eu não faço lettering. E esse aí é um fake lettering, né? Eu pego a caneta normal e só dou ali uma engrossada na parte que seria a parte da brush. E, gente, basicamente foi isso a capa, só últimos detalhes. E, por fim, voltei também pra fazer um índice. Eu acho super importante fazer o índice pra quando você quiser pesquisar alguma coisa dentro do seu caderno. E, principalmente, nos próximos cadernos. Às vezes, você não acha necessidade nesse, mas nos próximos você vai sentir bastante necessidade de achar e não ficar ali perdendo tempo passando pelo caderno. Peguei uma inspiração no Pinterest e fiz o meu wish list. Fui ali numerando as páginas e voltando. E terminamos nosso bullet journal de 2022, as páginas iniciais, né? Então, vamos recapitular. Fiz aqui, primeiro, um índice pra gente colocar todas as páginas que vão ter aqui nesse bullet journal. Eu dividi ele em duas colunas pra ver se vai caber tudo. Fiz uma capinha também. Aqui a gente tem essa página de grid spacing, né? Pra gente poder dividir todo o bullet journal sempre que precisar. Aqui a gente tem primeiro semestre de planejamento anual e também o segundo semestre. Aqui a gente tem uma parte de metas. Eu deixei ela aqui com algumas coisas que eu quero separar, porque aí depois eu vou separar bonitinho aqui por áreas. Uma wish list, porque eu adoro fazer listinha. Things to check out, pra gente colocar algumas coisas aí que forem indicações. E pra eu conferir toda vez que eu estiver procurando alguma coisa nova pra assistir, pra ler. Algum app ou site que eu quero conferir também. Então, vamos deixar nessa página. Aqui tem a parte de redes sociais, pra gente monitorar como é que tá o crescimento. E também aqui a parte de redes sociais, ações que eu vou fazer pra poder melhorar a cara da rede social. Então, a gente vai colocar aqui também. Essa aqui é uma adaptação das páginas que eu tava fazendo no bullet journal anterior. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal. Acho que no dia de dezembro eu falo que já vou dar uma mudada nessa página. Então, ficou assim. Também temos ideias para YouTube, Insta, pro site e também para o TikTok. E aqui, última vez que, que é uma lista que eu vou colocar todas as vezes, que eu fiz uma coisa pela última vez. Então, aqui a gente já começa janeiro. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar aí todo o processo de criação das páginas iniciais do bullet journal 2022. Me conta aqui qual foi a sua página favorita, se você teve alguma ideia, o que você coloca de diferente nas suas páginas iniciais do bullet journal. Que eu vou amar saber pra gente trocar essa ideia aí nos comentários. Combinado? E segue a gente também lá no Instagram pra continuar acompanhando as novidades e também as páginas semanais do bullet journal, tá? Tudo isso eu vou mostrar pra vocês por lá. E se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, as notificações, tudo aquilo que vocês já conhecem, porque em breve tem a página de janeiro. Combinado? Um beijo e vejo vocês na próxima.